Ó, teu bebê tá sentado, aqui tá a bundinha dele, a coluninha pro ladinho esquerdo e a cabecinha aqui em cima. Ó, pélvico, dorso à esquerda. Então, vou começar a fazer as medidas. Porque hoje tem várias medidas pra gente fazer. É mais demorado. Hum? Hoje é mais demorado. Exato. Dá pra curtir mais o bebê. É. Né, filha? Ela termou? Não sei lá, ó. E o cerebelo, cisterna magna e a preguinha no cal. Dentro da cabecinha, bem na fossa posterior. Essa linha do meio se chama foice cerebral. Ó. Olha o cerebelo certinho. Aqui esse espacinho se chama átrio do ventrículo lateral. Bem bonitinho, dentro da cabeça. Olha, tá embaixo de um ligo aqui a cabecinha. Vou fugir aqui. Olha, bem embaixo. Bem embaixo. Então, o diâmetro do pico aretal, covecinha de um lado e da outra. Circunferência elefálica. Dorso bem um pouquinho mais perto da minha netícia, faz favor. Isso, perfeito. O dorso à esquerda, então as costinhas dele estão do ladinho de lá. Aqui está o coração. Vou aproveitar que o coração está numa posição bem boa. Vou dar uma olhadinha na formação. Está 159, frequência certinha. Então, vamos ver como é que está formado esse coraçãozinho. Então, o coração é dividido em quatro cavidades. Os dois ventrículos. Aqui é o septo interventricular. As válvulas abridas e fechando. Perfeitinho. Posição das válvulas. Aqui os três vasinhos alinhados. A artéria pulmonar, a horta e a veia cava superior direitinho. Vou pegar o coração um pouquinho mais veladinho para ver a saída dos vasos. Esse vasinho descendo em azul se chama a horta. Ela sai aqui do ventrículo esquerdo. e subindo do ventrículo direito. A horta descendo bonitinha. E subindo em vermelho a pulmonar. A cruza, fica um xizinho no meio do coraçãozinho. As cavidades cardíacas bem simétricas, tudo certinho. Vou agitar com as costinhas para cima, né? Então, aqui a gente vê o arco aórtico. Com a artéria horta paralela à coluna. Soltinho. Então, excelente. Descendo. Então, aqui a barriguinha. Então, no tórax, descendo a barriguinha. Estômago. Entradinha do cordonzinho. Então, aqui a circunferência abdominal. Como ele está sentado, ela descendo mais ainda. O ossinho da coxa. Então, está aqui o ferro dele, Letícia. Está com a perninha dobrada. Bem grandinho já. Ó, dobradinho aqui, ó. A panturrilha. Ó, aqui a canelinha dele. Que bonitinho. Hum, está se mexendo aqui. É, eu sinto esse chutinho dele lá embaixo. É, está todo encolhidinho aqui embaixo. Então, aqui a tíbia. A fíbula. A fíbula. Os ossinhos da canelinha. Aqui o tórax. Diafragma, certinho. Aqui a placenta, na parede anterior. O preto é o líquido. Ó, ele está pondo o bracinho, ó. Por cima do rostinho dele, né? Aqui tem uma mãozinha. Lá em cima tem outra. Olha lá, dormi com você, filho. Então, não. Aqui o ossinho do braço. Então, o número dele. Não, papai não pode deitar aqui. Só a mão. Fala alto, irmão. Mamãe. A mamãe já está deitada. Então, aqui o ossinho do braço. O número certinho. O cotovelo, ó. Está pondo o bracinho, ó. Por cima a mãozinha. Que lindo. Queijo. O braço escondendo o rostinho. Aqui, vamos ver se eu consigo pegar os ossinhos. Então, ela já está em cima do... Então, aqui é o rádio. A luna. Ó, sentadinho. Com a mãozinha na frente. Ver se ele bate, para a gente ver o rostinho. Ó, essa argolinha aqui. É a argolinha. Com a mãozinha lá na frente. Com a mãozinha lá na frente. Está abrindo a boca? Está abrindo a boca? Está abrindo a boquinha? Está meio sorrindo. Olha lá, filho, tem a mão. Com o bracinho ali. Olha. Vamos ver, ele está com a mãozinha bem na frente. Quero medir o ossinho do nariz, mas por enquanto, ó. Ele está com o bracinho. Ó, os lábios. Bem bonitinhos. Bem formadinhos. Está abrindo a boquinha. E vira aqui para a gente pegar o ossinho do nariz. Não vira de bruxos, né, né? Está virando para o outro lado, ó. Lá. Ó, toda a coluna para a esquerda. Lá. 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 Vamos dar uma olhadinha aqui nos vasinhos. Enquanto ele não vira o rostinho ali, bonitinho. A gente olha aqui a bexinha. O estômago. O estômago. Aqui do lado da bexiga a gente vê o cordão umbilical. As duas artérias, ó. Certinho. Mexendinho. Mexendinho. Ah, que bonitinho. Acordado. Aqui as artérias. Aqui as artérias renais. Aqui as duas artérias renais. Certinho, Letícia. O rezinho dele no lugar, certinho. E é um menino mesmo, né, Dutra? É um menino. Você ainda tem dúvida? Não. E essa daí ficou pesquisando a ecografia. Aham. Olha. Olha. Olha que é uma menina, né? É. Saiu uma notícia de uma atriz que se enganaram, daí eu fiquei. A atriz fez o exame nos Estados Unidos. Aham. Não foi no Brasil. Ah, tá. Aqui a bolsa, escrotal e o pênis. Não tem dúvida, não. A dúvida, por enquanto, só a tua. A nossa, mas eu tenho certeza que é um menino, né? Faz tempo, ó. É. Olha lá, a bolsa, escrotal e o pênis, ó. Olha, meu marido falou, para que você é boba. É, é verdade, senão a gente já viu que era uma menina lá. Olha. Bem bonitinho. Olha o bebê dele já. Ah, não vão se esfrotar. Olha o pezinho. Olha o pé, que é do teu irmão, filho. E aqui. Outro pezinho. Tá um tinto de curidinho. Olha o pezinho mexendo. Falta a distância entre os dois olhinhos dele e a medida do ossinho nasal. Então, que ele está encostado, ele está muito sentado, né? Virado para baixo. Ele é sentadinho, ele sempre dá um pouco mais de trabalho, porque ele olha para o outro lado, né? Uhum. Olha, ele fica encostadinho aqui, ó. O ideal, ó. A parede do outro. O ideal é que ele desvire, né? Olha, isso aqui é cordãozinho na frente, na frente do rostinho, a bochecha, por isso que a imagem fica meio borrada, porque tem o cordão passando bem na frente, né? Uhum. Mas vamos dar uma mexidinha aí, para os lados, aqui, o queixo, ó, isso aqui, ó, que borra no rodinho, ó, o cordãozinho passando aqui, ó. Uhum. Bem na frente, né? Vamos ver se ele vira mais um pouco, né? Ai, filha. Porque ele está assim, ó, está vendo? Uhum. Sentado olhando para baixo, né? Com a coluninha lá para a esquerda. Aqui é a coluninha, ó. O finalzinho na coluna dele. É teu irmão, filho. Tem companheirinho para você brincar. Olha, ele esticou uma perninha, ó. Nossa. Que bonitinho, ó, o pezinho aqui em cima, ó. Maravilha, vamos dividir o cinto do nariz dele. O sumasal certinho, o perfilzinho, o joia. Vou tentar pegar mais um 3D que está difícil. Olha, está muito sentado, tem muita coisa na frente. A imagem fica bem nítida, não pode estar sentadinho. Não pode ter cordão na frente, o bracinho. Do bem, né? Ele já estava de ponta cabeça, já. Ah, mais fácil. Ficou facinho de pegar. Ficou perfeito. Bem melhor. Bem melhor, Letícia. Ah, mas ele vai virar. Pode até demorar um pouquinho mais, mas ele vai virar. Tem a pecinha para baixo. Ficou mais fácil. Mais fácil de ver. E a gestação dele após sentar anterior também? Era. Aham. Então, o que ajudou foi a posição do feto mesmo, né? Foi. Ó, os lábios bem formadinhos. Aqui as órbitas. Então, eu vou fazer a medida da distância entre os olhos. Vou pegar de baixo o bracinho aqui. Maravilha. A distância entre os olhinhos. Maravilha. 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 Ó a mão na frente do rosto. Ou numa lampe de mão. Ó o braço, ó. Aquilo ali que tem que baixar, sabe? Porque o 3D é que nem uma foto se ele está com a mão, assim. Aparece o braço e ele apareceu no rosto. Aqui mesmo, né? O que? Atirou um. Ó o bracinho ali. Ele abaixou. Ó. É. Aqui está o olhinho dele. Ó. Eu estou pegando de baixo para cima, né? Porque senão a gente não consegue. Como ele está sentado, ó. Aqui o braço passando na frente do rosto. Isso aqui é uma coxa. Tira o braço, filha. Tira o braço, filha. Não dá uma empurradinha nele. Bem. Tá. 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 Tá bem na frente, ó. Tá passando. Braço tá passando na frente. Ó o narizinho, a boca. A boca, mas a imagem fica borrada, né? Tem brauzinho dele. Tem brauzinho dele. Tem brauzinho. Benjamim. Benjamim. Com N. Com N. Ele está bem parecido com o Benham, né? Tá. Então eu vou passar as medidinhas pra gente ver como é que ele é. Ó o professor. Oi, que rindinho. Que rindinho. Que rindinho. Então, hoje, Letícia, ele está com 23 semanas de tamanho, ó. Um diazinho só. Crescendo super bem. 557 gramas e 27 centímetros. Nossa, tá uma régua quase. 25 de julho é quando completa as 40 semanas, ó. Então ele está certinho, o crescimento dele está nota 10. Excelente. Tá. Coluna lá pra esquerda, sentadão, olha. Mega sentado, bumbum pra baixo, cordãozinho umbilical. Perninha, ó. Aqui tem um pezinho. Aqui tem o sexo. Outro pé mais esticadinho. E outro pezinho esticadinho pra cima. Olha o braço na frente, ó. Ai, meu Deus. Tá tudo bem. Fique tranquila, ó. Vamos torcer pra que ele vire de cabeça pra baixo. Porque a imagem e o gráfico é muitas vezes melhor. Aham. Sentado, o menino sentado olha pra baixo, né? Aham. Então, por fato dele olhar pra baixo, tem que pegar o rosto dele, ó. De baixo. De baixo pra cima. Já aí começa das dificuldades, né? Ele tá tudo na frente, o rostinho. Maravilha. Maravilha. Tudo bem. Que bom. Então, já entrego o resultado pra vocês. Tá bom. Tchau, tchau.